Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente tá na véspera de um jogo de campeonato brasileiro, confronto contra o Havaí pela sétima, acho que é a sétima rodada da competição. O Atlético nesse momento ocupa a parte de baixo da tabela. E o torcedor do Furacão, eu acho que ele tá pegando até uma certa antipatia com a competição, a principal competição do futebol brasileiro. Porque nos últimos meses, desde a 15ª, 16ª rodada da temporada passada, quando o Atlético deixa o G6, vem sendo difícil pro torcedor realmente acompanhar o Atlético na competição. Um desinteresse muito grande, uma dificuldade muito grande de pontuar, de conseguir resultados. E a gente vem aqui debater na véspera de um jogo que não deixa de ser importante, pensando que o Atlético precisa subir o mais rápido possível na tabela. O que faz o Atlético não conseguir o mesmo sucesso ou o mesmo desempenho que tem nas Copas, onde é campeão da Copa Sul-Americana, onde tá numa fase de classificação de Libertadores, onde é finalista de uma Copa do Brasil, então sempre frequentando as principais posições. E por que não conseguir repetir esse feito no Campeonato Brasileiro, onde a última grande campanha acabou sendo em 2019, onde o time ficou ali em 5º lugar, se eu não me engano. Então vem comigo, comenta aqui embaixo se você tem alguma opinião formada já, porque você acha que o Atlético não vem conseguindo fazer campanhas de destaque no Brasileirão. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. E eu quero mandar um salve pros meus patrocinadores, a KTO, a Evolução Pisos e, obviamente, a United Gym, que ajudam demais a gente. Link da Evolução Pisos tá aqui embaixo, da United Gym. Se matrícula na United Gym, rapaziada. Melhor academia de toda Curitiba fica no bairro Água Verde. Mas, indo pro assunto, eu acho que tem várias respostas possíveis pra uma pergunta que não é fácil. Por que o Atlético não consegue ter esse desempenho ou ter sucesso na disputa do Campeonato Brasileiro? E se você for pegar as disputas de Campeonato Brasileiro Atlético nos últimos, sei lá, 10 anos, tem 2013, como uma campanha realmente muito boa num time que tá voltando de Série B. Você tem 2016 ali, que você alcança um G6. E é importante, naquele momento, uma classificação pra Libertadores, que eu acho que tinha outro peso naquela época, era outro Atlético, era outro patamar de clube. Aí você tem 2018, acho que você fica em sétimo. 2019, você fica em quinto. Em 2020, você tem uma arrancada muito boa que chega em quarto no retorno. Então, assim, falta constância. É uma campanha boa, duas ruins. Duas boas, uma ruim. Uma boa, uma ruim. E eu acho que isso talvez seja a grande resposta. O Atlético, nos últimos tempos, ele vem sendo um time inconstante. O Atlético, nos últimos tempos, não vem sendo aquele clube de uma convicção forte, de um pulso forte. E eu acho que a gente pode ver essa mudança de perfil também em relação ao treinador. O Atlético, desde que saiu do G6 ali na 16ª rodada, se eu não tô enganado, já teve Antônio Oliveira, já teve Paulo Autori, já teve Bruno Lazzarone, já teve Alberto Valentim, já teve Fábio Carilli e agora Filipão. Então, no intervalo muito curto, que eu acho que não dá nem um ano, o Atlético já teve seis treinadores. Ah, mas Thiago, o Autori comandava ali, tudo bem. Mas, cara, são convicções diferentes, são pregações diferentes, são rotinas diferentes, são maneiras de lidar com o jogo diferente. E o Campeonato Brasileiro é o Campeonato da Estabilidade. O Campeonato Brasileiro é aquele campeonato que eu acho que a principal fórmula é a seguinte, você ganhar de quem é pior que você e você conseguir pontuar dos times que são melhores ou do mesmo nível. E o Atlético, ele fica marcado por não conseguir pontuar quem tá inferior a ele. O Atlético, ele precisa de um contexto muito significativo pra ele ser competitivo. Isso atrapalha o time, porque você não vai ter esse contexto em todos os jogos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o jogo contra o Flamengo, Campeonato Brasileiro. Estádio lotado, transmissão da Globo, atenção pro jogo, um time forte do outro lado. É esse jogo que esse time gosta de jogar. E não tá errado. É um time que tem muita cultura da Copa. E a Copa, ela incentiva o jogador ter um pouquinho mais ali de overrated, sei lá, nesses overall, na real, né? Nesses jogos, né? Então, assim, a gente vê contra um Cuiabá, a gente vê contra um Grêmio, a gente vê contra um São Paulo, a gente vê em jogos menores, assim, que tem menos apelo. Aquele jogo contra o Goiás, sexta-feira, pô, sexta-feira não, mas sábado, nove da noite. O contexto, ele não ajuda tanto. E os jogadores do Atlético, não que cagam pro jogo, mas eles têm um desempenho diferente, eles têm uma visão diferente, eles têm uma capacidade de lidar com o jogo de maneira diferente. E eu acho que isso pesa no final do campeonato. Se o Atlético, porra, na temporada passada, pontuasse contra times que eram do mesmo nível ou que eram piores que o Atlético, a gente pode falar de vários jogos. Fluminense, Santos, Bahia, Chapecoense, cara, uma infinidade, assim, sabe? O próprio esporte, que a gente não consegue ganhar um jogo do esporte, um dos piores times do campeonato, a gente vai ficar falando, assim. E isso faz com que o campeonato brasileiro, ele nunca consiga ser uma prioridade, sabe? O campeonato brasileiro, ele nunca consiga ser uma prioridade. Fica a questão, quando vai ser que o Atlético vai lidar com o campeonato brasileiro como prioridade? Porque nessa bagunça toda que vem sendo 2022, a gente já entende, a Libertadores, ela tem um peso diferente. O próprio Luiz Felipe Scolari, por todo o retrospecto que tem na competição, ele lida com a Libertadores com brilho no olhar. E não vem sendo assim no campeonato brasileiro, sabe? O Atlético tem seis pontos em seis jogos. É uma pontuação muito baixa. Óbvio, pode recuperar ainda, tem muito campeonato. Pode se colocar em brigas de nível alto. Mas, assim, o jogo contra o Havaí acaba sendo uma grande prova em relação a isso. O jogo contra o Havaí acaba sendo uma demonstração que ou esse time, ele começa a pontuar nesse tipo de jogo, ou esse time, ele vai ficar na zona da água da salsicha de novo. E fica outra questão. O Atlético, esse ano, ele não está na Sul-Americana. Quer dizer, ainda não está na Sul-Americana, espero que não vá. Ele está numa competição de um nível maior. Então, ano passado, a Sul-Americana, ela foi um tipo de conforto em vários momentos. O time não está bem no campeonato brasileiro, mas está bem na Sul-Americana. A Libertadores, ela vai te exigir mais. A Libertadores vai te botar num nível ali de confronto alto. Sabe? Aí eu fico pensando assim, Puta, será que se o Atlético foi eliminado, sei lá, nas oitavas de Libertadores contra o Palmeiras? Supondo que a gente fique em segundo no grupo. O que vai ser da temporada do clube, sabe? Como a torcida vai lidar com um time incapaz de ser constante no campeonato brasileiro e um time eliminado das Copas? Porque Copa é uma linha muito tênue. A Copa é uma linha muito tênue entre uma grande campanha e uma eliminação. No campeonato brasileiro, essa linha já é maior. Você precisa ter mais constância, regularidade, a palavra que você quiser utilizar, sabe? Por isso que grandes treinadores, Klopp, Unai Emery, Guardiola, eles falam que é mais difícil ganhar a Copa. Todo mundo, por exemplo, no futebol europeu, acaba valorizando a Liga dos Campeões, mas as ligas, na real, elas são mais difíceis. São 38 rodadas. Você, se sobressair a 19 times para ser campeão, né, em 38 rodadas, você precisa ter um nível muito alto. Então, assim, o Atlético, ele deu um bom passo para fazer um grande campeonato brasileiro, que é ter elenco. Agora, é basicamente uma questão de foco. Será que o Atlético vai conseguir focar? Será que o Atlético vai conseguir olhar para o campeonato brasileiro e falar assim, esse é o meu campeonato? Ou, eu preciso me dedicar nesse campeonato igual a Libertadores? Você pode achar. O Atlético realmente tem que priorizar a Libertadores. Mas eu acho que essa escolha, ela pode ter um preço caro. Por quê? Eliminado a Libertadores. Eliminado a Copa do Brasil. Não está garantido na Libertadores do ano que vem. E, cara, o Atlético, ele não... O nível de clube que é hoje, ele não pode ficar fora da Libertadores. O Atlético tem que frequentar a Libertadores até pensando em ganhar. Até pensando em ganhar a Libertadores, sabe? Que, beleza, a gente está falando de campeonato brasileiro e tal, mas a Libertadores, ela não deixa de ser um objetivo. Ela continua sendo um objetivo muito importante. Mas, talvez, neste momento, ela seja menos acessível. Não sei também. Talvez, com sorteio, com foco do time, até com escolarismo, que é um especialista na competição, a gente consiga ver uma Libertadores até mais acessível. Mas o meu ponto aqui é o campeonato brasileiro. Constância, regularidade, gestão de grupo é muito importante. Você manter os jogadores motivados para jogar num campeonato brasileiro, sabe? E começar a pontuar. Não tem segredo. O campeonato brasileiro é o campeonato que premia quem pontua mais. E eu espero que o Atlético tenha condição de olhar para esse campeonato e ter tesão suficiente, ter atenção suficiente, ter concentração suficiente para fazer um grande campeonato brasileiro. Porque, vamos ser sinceros, ia ser legal demais, demais mesmo, ser bicampeão do Brasil. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis.